Para uma noite de Natal iluminada, chique e inesquecível, não precisa gastar muito. O importante é ter criatividade e amor para deixar tudo ainda muito mais charmoso. Sabe aquela garrafa de suco, de vinho, aquela jarra de água ou até mesmo uma garrafa de champanhe que você tem na sua casa e que provavelmente vai da sua mesa para o lixo? Pois é, ela pode se transformar em uma linda luminária de Natal. E a sua noite vai ficar muito especial com as dicas que a Maria Lúcia vai dar para vocês. É possível qualquer pessoa ter acesso a uma luminária dessa, criar e inovar? Claro, Jaqueline. Todo mundo tem em casa um pisca-pisca do ano passado, uma garrafa de vinho ou de suco vazia. Se você está ali só acumulando, só enchendo os espaços, busque ela e a gente vai agora ensinar para vocês como fazer uma linda luminária e assim alegrar toda a família, inclusive as crianças podem participar porque é muito simples para fazer. Basta pegar um pisca-pisca e colocar dentro da garrafa. Está pronto, simples e bonito. Maria Lúcia é professora da Rede Pública de Ensino e dedica parte do dia a transformar objetos simples em arte. Nessa época do ano, ela trabalha dobrado, apenas criando e recriando peças natalinas. Aquelas bolinhas da árvore do ano passado dão um charme todo especial se colocada na mesa da ceia de forma despojada. Essas taças, por exemplo, ganham uma decoração especial. Você pega a bolinha, coloca dentro da taça, coloca assim e coloca a velinha em cima. Agora é só acender a velinha, pode ser um centro de mesa. Voltando a falar sobre as garrafas de bebidas. Maria Lini é artesã e trabalha com vidros há 25 anos. Ela dá aulas de artes visuais em um instituto de artes. Nesta época do ano, leva o espírito natalino às salas de aula, ao ensinar os alunos a confeccionar em guirlandas, travessas e até árvores de Natal. Tudo com cacos de vidros. O trabalho dela é complexo, precisa ter cuidado e muita experiência. Ela conta que leva os frascos no forno por 30 minutos. Depois, joga eles em água fria e o vidro se quebra todo. Depois, é pegar os caquinhos e usar a imaginação. Uma árvore tem N peças para fazer para esse evento. Só a imaginação sua é que é o limite. Além de garantir uma noite de Natal ainda mais linda, sabe qual é a maior satisfação dessas mulheres? Gastando muito pouco e tirando o principal que eu acho de não gastar, é tirando o lixo que está na rua.